Olha, a Ju tá aqui com a gente hoje, falei pra você no começo do programa que nós vamos falar um pouquinho das saias, de vestido, porque às vezes você fica sem... Fala, mas eu vou usar um vestido... Agora com esse negócio da bota mais curta, que também... Quando não é 8, é 80, ou a bota é até aqui, ou a bota é muito curta, você fala assim Ah, o cano curto não fica bom com saia, o cano longo ninguém vai ver a bota Então tem muitas dúvidas que a Ju vai tirar pra você hoje, que ela é especialista nesse assunto Tá sempre aqui com a gente, pra que você aprenda a usar a sua saia E o legal é que tem essa mistura de texturas agora, né Ju? De tecidos que... Tecido mais pesado com tecido mais leve, né? Qual é a onda desse inverno? O inverno mais ou menos, vamos dizer assim, né? É, que não tá muito frio, né? Não, não tá O inverno hoje tá bem eclético, assim, com as roupas pensando na variedade Então tem muitas saias hoje que você consegue usar, e tanto as mais finas quanto com tecidos mais encorpados E aí vai depender do frio da pessoa, né? Do lugar E aí você pode complementar com uma meia calça, se quiser, se tiver muito frio Ou o tamanho da bota, como você comentou Você trouxe algumas fotos? Vamos comentar em cima das fotos Talvez eu te pergunte alguma coisa que você já tenha separado Vamos colocar a primeira imagem pra você? Bom, aí a gente tem um vestidão Isso, é um vestido mais comprido Ele é midi, porque ele não chega a cobrir o pé Ali aparece a bota, acho que tá cortando um pouquinho a foto pra gente Então assim... Mas não aparece, por exemplo, se a bota é curta ou cano longo Aparece que é curta E pode ser... Hoje você pode usar um vestido mais longo Aparecendo um pedacinho na canela com a bota curta Porque a gente não usava isso, né, Ju? É, agora pode Agora pode A bota curta serve também pra... De cano curto serve pra qualquer situação Serve, serve sim Você pode pôr um vestidão longo como esse, então, com as mangas compridas Que tem uma estampa também um pouco mais escura É legal falar, porque não dá pra ser qualquer tipo de estampa Muito verão também não dá, né? É, não combina, né? Não Tem que ser uma estampa mais fechada Porque dá a impressão de que esse vestido já é um vestido fino, né? Isso, exatamente Só vai esquentar por ele ser comprido e com manga comprida Mas aí a bota ajuda também a esquentar o look Se você quiser, você pode colocar uma meia calça por baixo do vestido E se eu quiser, eu posso colocar uma bota de cano longo também? Pode, pode sim E o salto dessa bota pra um vestido como esse tem que ser como? O salto grosso ou o salto... Pode ser um salto mais fino? Pode ser fino e pode ser grosso Agora tá usando muito o salto bloco, que é esses saltos mais grossos Que eu acho que combina também com um look ali que fica mais... E daí pode ser uma roupa pra sair à noite também? Pode, pode ser Mesmo sendo com salto grosso? Pode, pode Tá Se for um saltinho mais alto, pode, fica bacana Então vamos pra próxima foto A Juliana já está mostrando tudo Aí tá bem capotada É, ali ó... Mas eu não tô vendo ali a bota A bota aí é curta ou é longa? É um tênis, na verdade É um tênis? É Então assim, aqui é legal porque o vestido é bem fino Mas aí o que ela complementou? Com um iSharp, com uma jaqueta de couro Uma jaqueta mesmo, né? É Então assim, você consegue usar também um tecido mais leve Complementando com peças mais pesadas pra dar esse ar de inverno E aí aqui no caso ela tá com uma meia calça e um tênis Então fica super moderninho também o look Que deve ser aquele tênis tipo plataforma, ela que fala? É, aquele branquinho mais clean, sabe? Aquele mais basiquinho Não é aquele salto de salto grossão altão Não, não é não Tênis normalzinho? É, normal Sem ser aquele de academia E o que mais eu posso usar? Posso usar aí também uma bota de cano curto, uma bota de cano alto? Poderia Aqui ó, no caso dela, uma bota de cano curto ficaria ótimo Super moderno A de cano longo também ficaria bom Aí assim, vai depender muito do modelo do vestido No caso dela, tem fenda Então funcionaria, ficaria bacana também Fica bonito Fica Mesmo sendo a botinha curta É que eu que não consigo assimilar muito bem a bota curta Com o vestido mais comprido Mas pode Pode, pode sim É que sempre, a gente teve uma época Que a gente só usava a bota curta com calça, né Ju? É Que não ficava elegante com o vestido Com o vestido A gente se acostuma com essa Muda a tendência e a gente não muda Vamos virar a foto pra mostrar Continuar mostrando pra você que tá em casa Os looks que você pode montar Com saias ou vestidos durante o inverno Pode soltar mais uma foto, por favor Ai que lindo esse vestido Esse vestido tem mais cara de verão, né Ju? Ah, você acha? Você não acha, não só porque ele é preto ou não? É, então Pelo fundo preto Eu acho que ele consegue transitar do verão pro inverno Porque o fundo é preto Se fosse mais claro, não era legal usar então? É, aí não Por exemplo, pensa nele com fundo branco Aí fica muito verão É, muito verão Daí o que que tem no pé dela que também não dá pra ver? Uma botinha Uma botinha de cano curto Curto também? Também, alta? Não, baixinha Então assim, aqui é Gente, pode tudo mesmo, né Ju? Pode, pode Esse inverno tá bacana por isso Porque você consegue usar Se quiser um saltinho pra alongar Mas também se quiser um look mais confortável Pode ser uma botinha com salto bem baixinho Fica bonito, fica moderno Ju, e essa jaqueta de couro? Couro, jaqueta de couro nunca sai de moda, né? O mundo vai acabar e a jaqueta de couro vai ficar É verdade E essa jaqueta é aquelas meio de motoqueiro, né? Que fala É, é a biker que chama Que pode ser qualquer outro tipo de blusa por cima O que que não fica bom num vestido como esse, nesse look? Aqui não ficaria bacana um blazer, bem clássico Porque o vestido longo com um blazer que normalmente é um pouquinho mais comprido As proporções não vão ficar tão legais Então é legal com um vestido longo investir em peças mais curtinhas Por exemplo, se eu tenho uma jaqueta branca, fica bom aí de couro? Dependendo do look, pode ser que sim É que acaba que fica o branco sendo muito claro Aí vai contrastar com... Fica muito cara de verão É, sabe? O contrato não vai ficar tão bom Mas poderia ser uma... Qualquer jaqueta, até uma jeans mais curtinha Vamos ver mais uma foto, por favor? Pode virar a foto pra gente dar uma olhadinha no próximo look Olha o blazer aí Aí é outro esquema também, que a saia é mais reta É um vestido mais reto, né, Lu? Isso Aqui a ideia é que é um vestido midi, não é um vestido longo Naquele outro era bem longo Então aqui o midi, você consegue fazer um look aí moderno com um blazer E uma botinha de cano curto E ali, eu não sei se eu tô enxergando bem, mas me parece um blazer jeans Não, não é É tipo um xadrezinho, assim Sabe aqueles que tá usando agora? O príncipe de Gales? Ah, sei Um xadrez cinza Daí é o blazer O vestido preto sem nada Sem nada É um xadrezinho, larguinho Isso E a bota é como, Lu? A bota de cano curto tá mostrando um pedacinho da perna Nesse caso Pode mostrar também, não tem problema Pode Não é a melhor maneira de alongar a silhueta, tá? Então, por exemplo, se a pessoa é mais baixinha, tem pernas grossas E quer alongar pra não destacar essas características É legal você jogar uma meia calça Então a meia calça preta com vestido preto e a bota preta funcionaria melhor Então a melhor coisa é também dar uma olhada se tiver a perna mais grossa É melhor colocar uma bota de cano mais longo, né, Ju? Pode ser, porque aí não apareceria o pedaço da perna, também funcionaria E, Ju, que cor é essa bota aí? Preta E que cor mais poderia ser? Porque agora tá na moda do branco, posso usar branco? Pode Aqui ficaria legal a bota branca e ficaria legal também a bota vermelha, que tá super em alta Mas daí eu faço o que com as pernas? Eu ponho uma meia fina preta? Uma meia preta? É melhor pôr preta porque o vestido é preto Mas eu vou pôr uma bota branca com a meia preta e vai dar certo isso? Vai, vai dar certo Aí, assim, uma dica boa Por favor É pôr uma meia mais fina Ah, tá mesmo com a bota vermelha ou preta, a meia mais fina É, que é mais ou menos fio 15 E daí, Ju, eu tenho que pôr um vestido preto Melhor Senão vai ficar muita cor Vamos caçar muito assunto, aquela bota branca Não dá, né? Vamos virar a foto, então você vai se acostumando que a bota... Eu acho tão bonito a bota branca Mas é que tem gente que não gosta, né? Desse dia eu tava até ouvindo que era a bota da... Esqueci o nome das meninas, a Xuxa As Paquitas É, porque todo mundo tinha bota branca É verdade Durante muito tempo ninguém usou bota branca, né? Agora tá na moda E esse daí, Ju, é um vestido? É um vestido também mais soltinho E aqui eu trouxe uma ideia Parece aquela jardineira de criança, não parece? É, parece Lembra mesmo A ideia aqui, na verdade, é trazer a sobreposição Então você pode usar um vestido mais cavado E jogar uma malha por baixo Um tricô mais sequinho Que fica super bonito Você sabe o que eu faço? Eu faço muito isso Porque nessa virada de estação, por exemplo Quando você vai pegar roupa nas lojas Já é a coleção de verão E como tá frio ainda Muitas vezes eu uso isso como macacão Do mesmo jeito e essa segunda pele Você pode fazer isso também Pode E daí, Ju, se tiver muito frio Joga o que por cima? Aí você pode jogar jaqueta de couro Que vai ficar bacana Dependendo do look É que aqui o vestido é xadrez Mas poderia ser um blazer preto Também ficaria bom Pra um look mais arrumadinho Daria E como é um xadrez com cinza Eu posso usar qualquer cor por cima de jaqueta Não posso, Ju? Pode, poderia Posso usar uma cor mais cheguei Um vermelho? Pode, ficaria bacana Um vinho E daí eu posso usar Esse look com a jaqueta vermelha E uma bota vermelha? Ou vai ficar muito cheguei? Não, acho que fica bom Porque vai ficar coordenado E o vermelho tá super em alta Vai ficar moderno Ficaria assim Tá Então vamos ver mais fotos Você tem mais fotos, Ju? Tem, tem sim Vamos ver mais fotos Que você é bom Que você já fica Também você pode aproveitar O que você tem No guarda-roupa já de verão E que tinha umas cores mais escuras Aqui é outro vestido midi Que é aquele também Que fica no meio da canela E ela tá com uma bota de cano longo Ô Ju Mas esse vestido Ele não tá muito legal, tá? Tá na moda assim? Então Aqui a ideia é que as listras Tá em alta Mas assim não engorda a gente, não? Então Dá uma aumentadinha, né? Porque assim, as listras na horizontal Elas contornam a nossa circunferência Então a ideia é que elas dão uma destacada No nosso corpo, né? Na nossa forma Então dependendo da pessoa Pode ser que aumente, sim E daí esses vestidos retos assim Ficam bom? Fica bom pra qualquer um? Porque parece que ali não tem nada acinturado Parece que é um camisão Não, é Ele é um modelo que fica mais justo no corpo Então ele não é acinturado Ele contorna a silhueta Então vai depender muito da pessoa Não vai ser todo mundo Não fica bom pra qualquer um Pra qualquer tipo de corpo Não, é Porque marca demais Então acaba que pode destacar uma gordurinha ou outra Então tem que tomar cuidado Se a pessoa quiser usar e ficar insegura com relação a isso É legal ela jogar o casaco por cima Joga um casaco por cima Ou um colete, se não tiver tão frio Que aí vai disfarçar ali as gordurinhas e vai ficar bacana Ju, esse vestido é até o pé ou é midi? Não, é midi É no meio da canela Tá em botona Botona Aqui no caso ela pôs uma botona Que cor? Preta Tá E aí ela tá até segurando um casaco preto Então fica coordenado Ficam cores mais invernais E aí fica bacana Eu também gosto dessa gola alta Acho que fica bonita Fica chique, né? Gola alta é tão chique É, é verdade Gostei Tem mais, Ju? Tem, tem sim Deixa eu ver mais saias aí que as meninas estão colocando pra gente Vou pedir pra colocar na tela Enquanto isso nós vamos conversando aqui Mostrando pra você que você consegue fazer vários looks diferenciados Como esse daí Esse é chique, hein? Chique, né? Então aqui eu trouxe a saia midi E olha que interessante A pintura é bem alta, né Ju? Bem alta Olha que linda Deixa a gente magra isso Né? Fica linda E aí assim, olha que legal A saia é branca, né? Tem uma estampinha, mas o fundo é branco Só que o que que fez o look ficar com cara de inverno? Foi todo o restante ser preto Então o casaco mais longo preto É um casaco de couro, Juju? É, de couro É chique isso, hein Ju? Lindo, hein? Cara de roupa americana, europeia É, ficou E aí assim, a malha preta por dentro A bota preta A bota que é de cano médio Então foi o que a gente falou no começo Dá pra usar essas peças mais curtas Com bota de cano curto Ou de cano mais comprido Por baixo da saia do vestido Que vai ficar bacana Tira um pouquinho essa tarda pra mim, Tainá Só pra eu ver de novo a... Isso, obrigada Então essa bota Essa bota tá cobrindo toda a canela, né Ju? É um pouco mais alto É um cano médio, assim, sabe? Mas poderia ser longo também que funcionaria Tá E o salto aqui faz diferença Aí parece que é fino o salto, né? Ou não? É, eu também não... Pode ser fino? Pode ser e pode ser grosso Mas aqui ter um salto faz diferença É legal que a bota não seja rasteira Tem que ter um saltinho Ah, nem combina com esse look, né Ju? É isso mesmo Ô Ju, e essa... Que pessoa é essa com essa bolsa vermelha? Ficou linda, hein? Ficou linda, né? Deu uma quebrada, né? Deu Porque a estampa tem uns pontinhos vermelhos Então coordenou, ficou super moderno Lindo demais Eu amei esse look Eu adorei esse também Tem mais, Ju? Tem Que olha, é legal porque você pode... A moda hoje permite que a gente faça várias combinações De acordo com aquilo que a gente já gosta de usar Exato Então você não tem muito aquela tendência Por exemplo, nós mostramos pra você agora Essa... Essa saia bem longa Agora se você não gosta de saia muito longa Tem a saia bem curta Que também você tem que tomar cuidado Se tiver a perna muito grossa Pode ficar vulgar, né? Isso Ju, tem que tomar cuidado também Da maneira... Não é que é errado usar a saia curta Mas é a maneira como você usa, né? É, e até o local, né? Dependendo da situação Não é bacana uma saia muito curta Mas dependendo também funciona E a ideia ali é legal Porque você usa com a meia fina Deixa eu ver de novo Essa última foto da saia curta Isso, obrigada Então é a meia fina E é um tecido acetinado maravilhoso ali, né Ju? É, a saia é de vinil Que tá super em alta Ah, é verdade Fica bonito Imita um pouco o couro com brilho, assim Ô Ju, eu queria te perguntar Esse negócio do vinil Quando eu ponho uma roupa de vinil Eu tenho que pôr um sapato Ou uma bota de tipo verniz? Não, não necessariamente Não precisa? Pode ser uma cor opaca? É que nem ali no caso dela Tá com a bota de verniz Funciona É porque eu vi ali E achei que era sempre assim Que tinha que usar Não, não precisa Pode ser uma bota Mesmo que seja uma calça Se for uma calça Também não precisa pôr O sapato coordenando assim? Não, pode ser um sapato de nobook Que é esse sem brilho Que funciona também E daí, como é que eu faço ali? Porque ali ela cobriu Praticamente toda a saia Com esse blazer Sim Não dá a impressão De que o blazer tá maior do que a gente? É uma tendência Esse blazer é mais comprido? É, o blazer está mais comprido Ele acaba cobrindo um pouquinho a saia No caso da saia curta Fica bonito Fica moderno É bom a pessoa se atentar Pra que ele fique acinturado Ele não pode ficar muito largado Muito solto Porque senão parece que não é da gente Que a gente pegou emprestado Então assim Aqui funcionou Porque ficou acinturado Coordenou com o look O blazer acabou deixando O look mais sutil Assim, mais suave Não tão sensual Por conta da saia curta Outra coisa Se essa saia for um pouquinho só Mais comprida Vamos supor Uns quatro dedos mais compridos Esse blazer automaticamente Vai ficar Vai ficar aparecendo Quatro centímetros dessa saia Daí tudo bem também? Tudo bem Não tem problema Não precisa combinar O tamanho do blazer Com o tamanho da saia Nem do vestido Daí se você não quer o blazer Você pode usar uma blusa de lã Isso Parece uma malha mais grossa É, que fica super bonito também Fica moderno Esse é vinil também Com a saia, Juju? Não entendi É vinil também essa saia? É vinil, aí tem o zíper E aqui, no caso, ela usou 100 meias Então, assim, o que é legal? Eu prefiro, Juju Mas é que é um frio do cão Não aguenta, né, menina? E, assim, fica melhor Para as mulheres que têm pernas mais finas Quando a perna é grossa É legal pôr a meia Porque acaba alongando Dá uma disfarçada na região 100 meias destaca mais a perna Então, para quem tem perna grossa Precisa tomar cuidado Mas, Juju, não é brega no frio Usar saia 100 meias? Não, não é brega, não Hoje em dia está super usando Assim, igual hoje Que não está tão frio Dá para usar Você consegue usar uma bota Para fazer um look de inverno Mas sem meia E eu posso usar essa saia curta Assim, com uma bota curta? Pode Isso não achata a gente, não, Juju? Corta a silhueta Então, assim, é igual no caso dela Ela tem a perna comprida e fina Então, não fica tão ruim Agora, se a pessoa tiver a perna mais curta É legal pôr a meia calça para alongar Então, você pode pôr a bota de cano curto Coloca a meia Para dar uma continuidade Entre a saia, a meia e a bota Ô, Juju, uma coisa também que eu quero que você fale Esse negócio de verniz aí Essas roupas são grossas, né? E também não pode ser justa Portanto, se tiver umas gordurinhas sobrando Não é bom não usar esse verniz, né, Juju? É, é bom prestar atenção Se o tecido está encorpado Porque o verniz, todos os que eu vi Porque eu vou pegar roupa ali na região do Bom Retiro Todos os verniz que eu vi Eles são grossos Parece meio uma lona Entendi Não é, Juju? É E daí, quando você coloca Você fala Caramba, você está duas vezes maior com a roupa É, porque arma, né? Arma, porque não tem Sabe aquela lona mesmo? Se você não viu aí nessas roupas Você dá uma olhadinha se você comprar E experimenta Porque dá uma... Deixa um volume um pouco maior, né, gente? Deixa, deixa A calça também É Então, é bonito Eu acho vistoso Mas tem que tomar cuidado pra comprar também Precisa ver se... Não é porque está na moda que fica bom, né? Isso Precisa sempre ver o caimento no corpo Experimenta Se não, fica mesmo Pra ter certeza Experimente antes Vamos ver a última foto Pra você ter mais uma opção de look Pra... Ai, que lindo Lindo, né? Ai, essa bota Essa bota comprida, assim Com saia curta Fica linda, né? Fica super bonito Fica sensual, né? Dá um... Dá um ar mais feminino pro look E ela está com um saltinho fininho, hein, Juju? É, bem fino e alto Aqui poderia ser um salto grosso Até um pouco mais baixo E aí, a mesma dica da meia calça Aqui, no caso, ela está sem meia calça Que ficou lindo Mas se a pessoa quiser disfarçar a coxa grossa Alongar a silhueta Coloca com a meia calça Que também vai ficar lindo Vai ficar bom? A pessoa que tem a coxa grossa Pode usar essa overknee, então? Pode, pode sim E quando marca, assim? Não fica bom, né, Juju? Então, é Precisa ver se... O modelo está certinho É, não pode apertar demais a coxa Senão fica parecendo que está gordo, né? É, parece que está apertada, né? Juju, posso usar todas as cores dessa bota alta, assim? Comprida, assim? Melhor preta Porque ela vai ser a mais discreta E vai ser a que coordena mais fácil Porque imagina uma bota desse tamanho branca Né? Vai ficar demais Eu esqueci É porque eu pus a vermelha dessa Não estou perguntando Mas é que eu gostei mais Eu pus a preta semana passada E pus a vermelha faz umas três semanas E eu achei a vermelha o máximo Mas é talvez porque eu tenho a perna mais fina Sim, com certeza Então daí fica mais fácil Sim Fica mais fácil não Mas assim, fica lindo também Mas a ideia é que pensando assim Em quantas maneiras você vai usar Você acaba usando mais a preta Ô Juju, e daí Qual é o comprimento ideal De roupa para eu usar com essa Se eu não gosto de minissaia Não compensa eu usar uma como essa Ou eu posso usar uma saia assim Quatro dedos para cima do joelho Com essa ovni Fica bom também? É, o look mais lindo Que eu acho assim Que combina mais É a saia um pouco mais curta Para fazer seu pedacinho da perna Isso, é Agora assim, se a pessoa quiser usar Uma saia midi com essa bota Também dá Ninguém vai ver É, exatamente Então assim, pode ser para esquentar o look E existe um tipo de saia Por exemplo, não é legal eu usar A saia midi A saia lápis Tem que ser a saia mais Mais Larguinha Pregueada Qual é o ideal? Normalmente sim Precisa ser um pouco mais evazê Porque ela normalmente vai ser mais curta E aí vai sobre esse espaço Entre a saia e a bota A saia lápis Normalmente é mais justa E mais comprida Então ela vai brigar com a bota Não precisa Não Daí não precisa usar Pode usar uma Uma bota mais curta Para baixo do joelho Isso, vai ficar melhor Ô Juju, adorei para variar É tão difícil trazer a Juju aqui Que ela tem tanta coisa Mas obrigada Juju Obrigada você Vou deixar o site da Juju Julianaparize.com.br A Juju é personal style Às vezes você tem um monte de coisa No seu guarda-roupa E não sabe como Como organizar isso Para você ter looks atuais A Juju pode fazer isso para você Entre em contato com ela Ou pelo site Também no Instagram Ela sempre deixa sugestões de looks Lá Vai deixar também hoje Deixa um pouquinho dessas saias Tá Juju? Vou deixar Tchau